Se queres ser um viciado, mal intencionado, então seja. Se queres ser homem valente, ser homem famoso, então seja. Ao invés de ser um crente, queres ser diferente, então seja. Porém eu não sou culpado, pois tenho te convidado para ir à igreja. Jesus está às portas para buscar o ser. Triste será para aqueles que abandonaram a Deus. Te arrepende agora, para sentir o prazer. Em ver o céu se abrindo, o salvo subindo, e entre eles você. Se queres ser liberto agora de todos os bichos, então seja. Ao invés de ser valente, queres ser humilde, então seja. Você que sempre foi descrente, queres ser um crente, então seja. Jesus está às portas para buscar o ser. Triste será para aqueles que abandonaram o adeus. Te arrepende agora, para sentir o prazer Em ver o céu se abrindo, o salvo subindo E entre eles você